A Polícia Civil em Parnaíba cumpriu quatro mandatos judiciais por diversos crimes, hein? É pra ir pro intervalo, bota a matéria. Dentre eles, é... é... em uma menor de idade, viu? É, a Verônica está com o delegado a Islã Bagalhães no Complexo de Delegacias de Parnaíba e traz mais detalhes. Ela tá ao vivo lá, é? Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham nesse momento. Em uma única tarde, a Polícia Civil aqui no município de Parnaíba cumpriu quatro mandatos judiciais, entre eles, três prisões e uma condução de um menor de idade entregue à justiça. Eu converso agora com o delegado a Islã Magalhães, ele que vai detalhar acerca dessas prisões. Delegado, boa tarde ao senhor. Foram quatro ações judiciais realizadas pela Polícia Civil aqui no município. Isso, boa tarde. Na data de ontem, a gente deu cumprimento a quatro mandatos judiciais, né? Sendo eles uma internação de um menor e três mandatos de prisão. A internação do menor, né? A época dos fatos, ele tinha 17 anos, hoje tem 20 anos, né? Lembrando que o ECA, ele se aplica, sim, excepcionalmente entre 18 e 21 anos. Então, o adolescente que pratica o ato infracional até 17 anos, ele pode sofrer, sim, a internação entre 18 e 20 anos. Foi o que aconteceu com o indivíduo de ontem, né? Hoje, ele conta com 20 anos e foi encaminhado para o complexo do menor. Os dois mandatos de prisão, eles referem-se a dois condenados, né? Com sentença transitada em julgado, que estavam num regime aberto, mas estavam descumprindo as condições impostas pelo Poder Judiciário. Dentre elas, o comparecimento mensal ao juízo, né? Para fazer assinatura, dentre outros. Então, eles estavam descumprindo essas condições. Foi representado pela regressão de regime deles. Então, eles estavam num regime aberto e agora eles vão regredir para o regime fechado e cumprir o resto da pena deles, né? E o último mandato de prisão foi referente ao homicídio, que aconteceu aqui em Parnaíba no ano de 2019, no Bar da Ellen, né? Na época dos fatos, a vítima foi o João Veras, 29 anos. Ele estava lá no banheiro desse bar, quando esse homem, que a audiência dele, inclusive, foi antes de ontem, o mandato saiu ontem, a gente cumpriu ontem mesmo. Esse indivíduo chegou lá no banheiro e efetuou vários disparos contra esse indivíduo, né? Inclusive, um dos disparos atingiu o rosto da vítima que veio a óbito no local. Foi uma situação que aconteceu aqui no município, como o senhor bem colocou, em 2019, dentro de um bar, de um estabelecimento comercial, segundo faturadas as investigações na época, que esse homem teria esperado a vítima entrar dentro do banheiro e feito o crime. Isso mesmo. Ele foi condenado a uma pena de 19 anos pelo Tribunal do Júri. A sentença não está transitada e julgada ainda. Ele tem o prazo aí para recorrer. Só que foi determinada na própria audiência a sua prisão preventiva. E na data de ontem mesmo, a gente cumpriu no endereço dele. Ele não esboçou nenhum tipo de reação e foi conduzido para a audiência de custódia. De já encaminhado para a penitenciária de Parnaíba. Delegado, a gente tem observado na imprensa que são muitos casos mais antigos, que agora a polícia tem cumprido esses mandatos e está trabalhando bastante para colocar essas pessoas à disposição da justiça. Isso. Esse ano, felizmente, tem saído muitas condenações. Grande parte das audiências de instrução e julgamento aconteceram esse ano, justamente pelo reforço de juízes aqui em Parnaíba. A gente teve aí o ingresso de três novos juízes, o que justamente fomentou o maior número de condenações. E a polícia civil, junto com a polícia militar, está de olho nessas condenações, nos mandados de prisão em aberto. E a gente está cumprindo aí diariamente. Diariamente a gente verifica esses mandatos e sai aí na rua para cumprir. Essa estrutura da polícia civil aqui no município, reestruturação, ampliação, tem contribuído para a execução desses mandados? É o bom trabalho da polícia civil no município? Com certeza. A gente tem visto aí uma diminuição até no número de roubos, no número de mortes violentas intencionais do ano passado para cá. A gente está em uma redução, em uma grande redução. Ano passado foi uma redução de aproximadamente 30%. Esse ano a gente já está aí também em torno de uns 40%. E acredito que a gente vai fechar o ano mais ou menos nesse patamar. Agradeço a participação do senhor aqui na tela da Antena 10. E é isso, a polícia civil tem trabalhado bastante e em uma única tarde cumpriu esses quatro mandados judiciais aqui no município de Parnaíba. Entre elas, a apreensão de um menor entregue à justiça e mais quatro pessoas que precisavam estar à disposição do sistema prisional e agora estão. Pois é, tem que mudar essa legislação aí, botar uma pena maior para o menor. Negócio de ser internado, internado é quem está doente ou doido, né? Internado é quem está doente ou está doido. Internar, interna, não interna. Ai, que negócio de internar o quê? Tem que ser preso, tem que tornar é brita, parar com essa defesa sobre esses bandidos frios, calculistas e protegidos por uma lei ultrapassada, sem nexo, que faz é ajudar, faz é ajudar o menor cada vez mais a delinquir.